Richarlison sai em defesa de Neymar e destrói jornalista alemão que quis se aparecer em cima do Neymar. Sá a alve boleirada. Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. Em entrevista coletiva hoje Richarlison tratou de defender o colega de equipe ao ser perguntado sobre a polêmica da semana que tentaram envolver o craque, onde no sábado ele postou no Instagram uma foto com calção da seleção e adicionou um emoji de estrela acrescentando uma estrela, como se a seleção já fosse exa. E os recalcados alopraram já. Confira o que Richarlison falou. Acho que esse cara aí também é um babaca, me chamar o Neymar de egoísta e também não conheço ele, então também não quero saber dele e a gente vai buscar, a gente vai buscar porque esse é o nosso sonho. Bando de recalcado, o Brasil vai trazer o ex e esfregar na cara deles essa taça, Neymar merece muito e vai trazer pra nós. E aí boleirada acharam que o pombo fez certo em responder esses bando de corvo que são esses jornalistas, quero saber tua opinião.